Olá, crianças! Olha eu aqui de novo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a professora Jéssica do Bestário 1 e hoje eu vim compartilhar uma atividade muito legal. Vamos fazer? Para nossa atividade, vamos utilizar uma lanterna. Uma lanterna? O que será que essa lanterna faz? Vamos descobrir juntinhos? Olha, crianças! Olha que legal! Olha! A lanterna produz luz! Olha que legal e interessante, né? Para nossa atividade de hoje, nós vamos usar a luz. Mas, professora Jéssica, eu não tenho uma lanterna em casa. Não tem problema! Vocês podem usar a lanterna do celular de vocês. Essa atividade, ela é bem fácil de se fazer, porém, ela é bem objetiva. A luz da lanterna irá atrair e despertar a curiosidade das crianças. Ao ir atrás do reflexo feito pela lanterna, possibilita à criança desenvolver a locomoção, noção de espaço e visão. E é bem fácil de se fazer, basta pegar a lanterna e mover pela casa. Vocês podem fazer zigue-zague, contorno pela casa, como vocês quiserem. Vocês podem também apontar para o chão, para as paredes e para os objetos da casa. Olha que legal! Bem legal, né? Eu espero que todos gostem e façam em casa. Um beijo! Tchau, tchau!